Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gostaria de agradecer a todo o pessoal que tá chegando no meu canal, que tá se inscrevendo, que tá dando um joinha. Muito obrigada a todos, tá? E hoje eu vou fazer uma receita de sorvete. Tá um calor danado, né? Agora nesse verão. Eu vou fazer um sorvete. É assim, eu vou fazer com achocolatado, um sabor de achocolatado. Vou fazer de sabor de morango, de leite condensado e abacaxi. O sabor de leite condensado eu comprei a base aqui, ó. Essa base é muito boa. Agora os outros e o achocolatado também é muito bom, aquele da barra. Mas você pode usar o chocolate normal. E os outros sabores, de abacaxi e de morango eu usei tang. Eu vou mostrar direitinho como é que eu fiz, tá bom? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar. Para esse sorvete, eu fiz a base do leite, eu fervi com 3 colheres de açúcar e 5 colheres de leite em pó. Você tem que ferver para ele ficar bem grossinho. Aí essa é a base que depois você usa com os sabores que você quiser. Aí eu fervi 1 litro e esse aqui é 2 litros, porque são 4 sabores. Cada sabor tem meio litro de base. Aí depois que eu fervi e ficou frio, eu coloquei no liquidificador com a liga neutra. Eu uso uma colher. Ela é muito boa. E para cada meio litro, a gente usa uma colher de liga neutra. Agora batendo na batedeira, eu vou usar o emulsificante. Que aí já não é uma colher muito cheia não, é pouco. Eu gosto de fazer vários sabores. Então agora a base mesmo, você pode colocar só o leite. Eu coloquei no fogo 2 litros de leite, 3 colheres de açúcar e 4 colheres de leite em pó. Ah tá! E quando foi batendo no liquidificador, aí eu já misturei. Depois eu coloquei um leite condensado e um creme de leite. Depois que tá frio, o leite, né? Para poder incorporar. Eu não gosto de usar cada sabor uma lata de leite condensado, não. Eu uso menos, porque dá super certo. Fica mais econômico, né? Então vou bater agora esse sabor de leite condensado. E depois eu vou bater todos os outros. É lógico que eu não vou bater tudo agora, nesse momento, assim, gravando, porque vai ficar um vídeo muito longo. Aí depois eu já dou o rendimento para vocês. A minha batedeira é planetária, então ela rende bastante. Ela dobra de volume rapidinho. Não precisa ficar, eu não fico 15 minutos como manda, não. E tem que tá bem gelado mesmo, assim, ó. Bem raspadinho mesmo, assim. Vou raspar aqui tudinho e daqui a pouco eu mostro mais. Olha a quantidade de emulsificante que eu tô usando. É só um pontinho, viu? Não é muito, não. Você vai aumentando gradativamente aqui a velocidade da batedeira. No início é baixinho, depois você vai aumentando, porque fica uma massa muito pesada. Se você for já de cara, colocando no último, não fica ruim. Vai aos poucos. E com essa batedeira aqui, rapidinho faz Aumentar o volume do sorvete. Ela é muito forte. A receita direitinho eu vou deixar na descrição do vídeo, porque tem alguns detalhes. Aumentar o volume do sorvete. 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 Daqui a pouco eu mostro mais Quando tiver já terminado Gente, depois de sete minutos Olha o tanto que rendeu isso aqui Olha a massa como fica Não precisou bater 15 minutos Como não está na receita não Mas eu fiz só com sete minutos Olha só o tanto Olha só A cremosidade que fica É perfeito, viu? Com essa batedeira então Fica muito bonito o sorvete Muito, ó Quebra todas as partículas Do gelo Fica muito cremoso Eu vou fazer todos Todos os sabores E depois eu vou Falar o rendimento que foi E quanto eu gastei Tá bom? Daqui a pouco eu mostro Pessoal, voltando aqui No sorvete Eu tenho essa rosa aqui De silicone Ela é bem legal Pra fazer Decoração Aí eu vou colocar aqui E vou fazer um sorvete Colocar um Pouco dessa massa De sorvete aqui De morango Só lembrando Esse sorvete tem que ser armazenado Em potes bem fechados Senão Fica cheio de Cristais de gelo Mas eu vou fazer isso aqui E vou É Consumir logo, né? Eu vou fazer Napolitano Eu vou fazer ele com três sabores Vou fazer de morango De chocolate E leite condensado Colocar no freezer E depois vou acompanhando Os outros sabores Depois eu mostro pra vocês O resultado Como é que vai ficar Eu sei que fica muito bonito Daqui a pouco eu mostro mais Olá pessoal Eu voltei aqui Pra mostrar Quanto que deu o sorvete Ainda fiz essa rosa aqui, ó Maravilhosa Só que ela tem que ser Consumida logo Porque Eu vou até cobrir com a própria forma Porque não pode Sorvete ficar Dessa forma que vai cristalizar tudo aqui Mas olha Deu vários potinhos E eu gastei 23 reais Pra fazer tudo isso em sorvete, ó Já foi Tomado isso aqui quase todo A gente já tomou Mas deu bastante potinho E é muito Nossa, muito cremoso que ficou É que eu acabei de tirar do freezer Aí tá Tá bem durinho Eu vou Virar a câmera aqui um pouquinho Pra mim Apoia a câmera Pra mim Poder tirar Pra vocês verem E olha E olha A cauda Que eu fiz Tá aqui, ó Eu não tenho nenhuma Aqueles potinhos de sobremesa Pra tomar, não É que na verdade tem que deixar Mais tempo, né Do lado de fora Mas fica muito macio Vou andar rápido aqui Com esse vídeo Pra poder Ó Quando fizer Tem que demorar um pouquinho mais Aqui fora da geladeira Pra poder você Tirar aqui Fazer uma bola aqui 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 eu fiz de sabor De leite condensado Esse daqui é de abacaxi Leite condensado E morango E tem de chocolate também Vou colocar Vou colocar essa calda De coco queimado É quebra-queixo Na verdade Derretido Tem que pegar leve O sorvete não ficou Muito doce Deixa eu pegar Vou ver se tá bom Só lembrando Que tem que deixar Um pouco mais de tempo Aqui pra poder Tirar Porque agora Ainda não tá Tão macio Nossa Ficou perfeito E essa calda Também não é muito doce Não Então vale muito A pena você fazer Em casa O rendimento É excelente Muito bom mesmo E agora eu vou Agradecer a todo O pessoal Que tá chegando No meu canal Quem gostar Desse tipo de conteúdo Se inscreva Dê um joinha Ative as notificações E Fiquem todos com Deus Tá Muito obrigada a todos Tchau pessoal Vou Correr Guardar de volta Mas Ficou maravilhoso Uma cremosidade Excelente Só que hoje Tá muito calor aqui Eu tenho que guardar O mais depressa possível Senão vai derreter E essa rosa aqui Ficou a coisa mais linda Ainda vou fazer Colocar uma cobertura aqui Fazer uma cobertura De morango mesmo Essa daqui São três sabores Já começou a derreter Vou Colocar no geladeiro De volta Fiquem todos com Deus Tchau pessoal Olha aí Olha aí a nossa rosa De sorvete Já com a cobertura De morango Ficou muito bom Vou ver até a maciez Isso aqui Vou pegar uma faca Vou pegar uma faca Pra mim cortar Só lembrando Isso aqui tem que Consumir o mais depressa possível Já começou a derreter Olha que bonitinho que fica Parece um bolo Olha que lindo Muito obrigada a todos Pessoal do meu canal A todos que estão chegando Estou muito feliz Com o meu canal E poder Fazer essas receitas Deliciosas Quem gostar Desse tipo de conteúdo Dá um joinha Se inscreva Tchau pessoal Fiquem todos com Deus